Partiu! Ministration! Elevador chegou! Elevador chegou, eu tomei um tapa! Seguindo ali! Tem oito! Tem oito! Tem oito! Tem oito! Tem oito! A gente acabou de definir o nome! Tem oito! Tem oito! Eita! Não vai entrar! Israel não conseguiu conter o Cristo! Israel não conseguiu conter o Cristo! Você é muito bom! Tem oito! Ah, velho! Isso vai ter que ser cortado! A vaca tem que ser! Esse day vai ser pra maior de 18 anos! Mano, você vai trabalhar muito pra fazer esse day! Ai! Mano, já tem umas 14 horas já filmadas! Tem 150 horas filmadas! Eu sou! Pela edição! Everybody! Todo crédito e glória é minha! Alguém deu um bem dado! Foi eu! Nossa, velho! Sempre a louca! Estra louca! Nossa! Partiu a Dorarte? Filha que cego! Tá fechando! Comendo a mãe! Tô trabalhando! Agora a gente tá indo... Pra conferência da Dorarte! O culto começa a 8 horas! E agora são... 4 e meia! Desculpa! É longe pra caramba! Então por isso que a gente saiu tão cedo! Pra não pegar o horário de pico! É não, Davi? É isso aí! É isso aí! Vambora! Menino do Rio! Filha! Tá! Infelizmente nem todo mundo tem crédito do Bilhete Único! Vai ter que dar aquela leve carregada, né? E aí, você tá animado? Pra administração? Vai ser muito bom hoje! E olha a trança que ele tá usando! Voando misticamente! Essa cachorra que ele tá na cabeça ali, a trança, é um oferecimento Juliana Marinheira! O Davi! Quero chegar onde ninguém chega! Vai perder a cachorra do cachorro do cachorro! Calma aí, Trutão! Vem cá! 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 Ele me deu lugar pra eu sentar! Não vou sentar! Alana Orfando! Eu sou! Alana Orfando é uma das coisas mais rotineiras da nossa vida! Esse é o glamour da administração! Gente, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa! Se você quiser ir de avião, você tem o ministério sozinho! Se você quiser ir de família, você vai de metrô! Linha vermelha! Seguindo pro ca... O que é isso aqui, gente? Dá um grau! Você que não é de São Paulo e nunca utilizou o transporte público? Tem ar condicionado! Tem um gordinho que puxa você! É até que confortável! Mas o calor humano reina! Cala a boca! Mandaram calar a boca! Mais um ônibus de 40 minutos! Ontem eu peguei uma hora e meia! Na outra vez que eu vi eu peguei uma hora e meia! Nego, só chora! Vai ser uma hora e meia de ontem? Tinha quatro filas! Quatro filas! Gente, não ganhei! Você não sabe o chão! Já se passaram 16 horas e... Eu estava ali no carrão e de repente o ônibus não tinha saído do lugar! Eu estava ali com o pedreirão, velho! Zerô! Essa aqui é você! Eu sou tímido, velho! Quem é você? Eu sou Wesley! Família Dorardi! Olha o Hugo ali! Essa é a nossa família! A gente já está aqui na conferência! Daqui a pouco o Alessandro vai ministrar a adoração e palavra! E Nego já está queimando! Forte! Daqui a pouco nós vamos bater a cabeça no chão! Dez vezes vão mudar, gente! Nego vai voar, Nego vai voar, Nego vai voar! A minha escola vai me chamar! A minha escola vai me chamar! A minha escola vai me chamar! Que feliz! Você passa aqui na minha escola? Que feliz! O amor foi tudo! Eu entro em milhares de milhares E eu só quero você Só quero você Só quero você Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu preciso saber Eu preciso conhecer Jesus Sabe por que o seu evangelho não é interessante? Sabe por que está chato seguir Jesus? Sabe por que você fica quente e fica frio? Fica quente e fica frio Sabe por que? Você quer mesmo saber? É porque você é raso Eu nunca vi os anjos pararem ficar frio, ficar quente Ficar frio Eu nunca vi Sabe o segredo para te manter queimando? Conhecer Jesus Sabe qual é o segredo para não se frustrar com a igreja? Conhecer Jesus Sabe qual é o segredo para não ficar ferido? Conhecer Jesus Sabe qual é o segredo para você parar de criticar os outros? Conhecer Jesus Deixa eu te falar agora se o ministério é baseado nas críticas Meu amigo, eu acho que você está no lado errado Há o cão Há o escão Há o chão Há engines Há o chão Ô chão A gente Há Da A gente Há E aí gente, a gente tá voltando pra casa agora Foi muito bom, sabe? Jesus tá tocando o Brasil, Jesus tá tocando a nossa geração E agora nós estamos trabalhando por filhos que entendem que nasceram num lugar de intimidade Que nasceram em Sião E eu tenho certeza que a nossa geração é uma geração preciosa pra Jesus Então é isso, foi demais Deus veio Always É isso aí Eu tô falando sozinho aqui Tchau Eu vou contar um pouco sobre a minha vida aqui Eu tenho pedido pra Jesus me dar um vídeo externo Grande, famoso Mentira gente Amanhã a gente volta É isso aí E aí Obrigado.